Ela está de volta! Globo anuncia a casa de vidro para a BBB 23. Saiba mais! Falta exatamente um mês para o início do BBB 23 e a Globo liberou um soiler para os fãs do programa. Após Boninho mostrar a reforma na casa mais vigiada do Brasil, a emissora anunciou nas redes sociais que haverá casa de vidro em um formato diferente. Contando que a temporada será inédita e cheia de surpresas, o anúncio explicou que os novos participantes continuam sendo selecionados enquanto a casa de vidro acontecerá antes do início do jogo, o que é uma novidade da temporada, que alterou o valor final do prêmio. A nova função da casa de vidro vai influenciar na seleção final dos novos moradores do programa. Não entendo o público vai precisar esperar para saber como. A casa será montada em um shopping e os participantes serão vistos por todos, inclusive por quem passar pelo local. Ana Clara segue escalada para o BBB 23, diz site. Após Boninho entrar na brincadeira e comentar com humor a suposta participação de Silvero Pereira no BBB 23 por causa da publicação do jornal Extra, que contava que o ator estava esperando uma confirmação da emissora para entrar no elenco, foi a vez de Ana Clara ter o futuro decidido pela Globo. Segundo André Romano, do Observatório da TV, Ana Clara segue na Globo até 2025, porém tem um leque de opções em sua frente. A apresentadora é cotada como substituta de Tadeu Schmidt, prática comum na emissora que tinha André Marques como stand-by de Tiago Leifert. Ana Clara também comandará a rede BBB, programa após eliminação, e é cotada para assumir o novo formato do vídeo show, que ainda não saiu do papel.